Você aceita trocar o seu cafezinho e o seu refrigerante do dia a dia por uma viagem de nove dias à Madrid e Paris? Não! Olá! Então, de acordo com o nosso planejamento para 2019, esse é o primeiro dos nossos vídeos sobre organização financeira. E a gente vai mostrar a importância do controle dos pequenos gastos do dia a dia e também sobre investimentos. E a brincadeira que a gente fez no início de trocar o seu cafezinho diário e o seu refrigerante por uma viagem por nove dias para o Madrid e Paris, ela não é brincadeira, é de verdade. Então se você quer saber como, assista esse vídeo até o final. Se não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e clica no sininho para receber cada vídeo novo. E os dados que nós vamos falar agora são baseados no início da nossa viagem de volta ao mundo que ocorreu em setembro de 2017 e são números por pessoa. Nesse vídeo a gente está usando o exemplo do cafezinho e do refrigerante, mas pode substituir por qualquer coisa, o chocolate, o cigarro, a cerveja ou qualquer outra coisa que faça parte do seu cotidiano e que pode ser ali administrado enquanto custo. E a gente também usa o objetivo de viagens porque para nós é o que a gente mais gosta, mas pode usar para qualquer outro projeto, qualquer outro sonho que você tenha. Inclusive a gente tem um vídeo que é sobre as cinco dicas para realizar o seu sonho, que a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E os dois primeiros itens são super básicos, mas são essenciais. O primeiro é anotar todos os gastos, todos os custos, tudo mesmo, o chicletezinho, a água mineral que você comprou na rua. E o segundo item é avaliar esses gastos. E aí você avaliando esses gastos, você consegue perceber o que você está gastando mais, o que você está gastando muito. E dá para dar aquele item que sempre dá para dar uma cortadinha, dá para dar uma diminuída. E com esse valor, dessa diferença, conseguir investir e fazer o dinheiro trabalhar para você. Bom, então agora vou para uma parte que eu mais gosto, que são os números. Numa viagem internacional, o item que mais pesa no bolso é a passagem aérea. Então essa pesquisa tem que ser feita com bastante cuidado, com bastante antecedência, para se localizar um valor bom de comprar essa passagem. A gente fez a nossa com nove meses de antecedência e achou uma passagem. Porto Alegre, Madrid, Madrid, Porto Alegre, pelo valor de R$ 1.900. Bom, os custos de uma viagem dependem muito do estilo de cada pessoa. Então isso pode variar muito. Por exemplo, existem mochileiros que são bem radicais, bem roots, e pegam carona, dormem na rua ou em rodoviárias, em aeroportos. Se alimentam mal muitas vezes, né? Então assim, nós somos mochileiros intermediários, né? A gente procura um custo de viagem bem barato, mas se dá vários luxos, assim. Se permite alguns programas mais elitizados. Então com relação a transporte, por exemplo, nesse período da viagem nós não pegamos nenhum táxi, utilizamos somente transporte público ou as perninhas para caminhar bastante. Com relação a hospedagem, em Madrid nós utilizamos o Airbnb, que era a opção com custo mais em conta naquele momento. E em Paris nós utilizamos o programa de milhas do cartão de crédito e conseguimos duas diárias num hotel. E o restante do tempo nós conseguimos uma hospedagem gratuita pelo Couchsurfing, que é uma plataforma gratuita para viajantes. Com relação a alimentação, nesse período da viagem nós não fomos a nenhum restaurante. Nós fazíamos compras no supermercado, íamos para os parques fazer piquenique ou íamos para as hospedagens para cozinhar. Mas a gente não deixou de fazer as coisas que a gente queria. A gente economiza de um lado e aproveita do outro. A dica que fica é procurar os dias e horários que os atrativos turísticos são gratuitos. Por exemplo, em Madrid a gente visitou o Museu do Prado, que a gente descobriu que entre as 18 e as 20 horas é gratuito. Então já foi uma economia e fizemos o programa. Em Madrid também visitamos o Templo de Debó, que é um templo egípcio gratuito. Em Paris a gente descobriu que o Museu do Louvre é gratuito no primeiro domingo do mês. E a gente teve a sorte de estar lá nesse dia, então curtiu o museu gratuito. A única programação que a gente pagou foi para subir na Torre Eiffel, que foi 17 euros por pessoa. E nessas duas cidades a gente caminhou bastante, conheceu a cidade inteira, visitou praças, templos, monumentos, feiras, mercados públicos e foi bem legal. Então vamos aos gastos gerais, lembrando que foram 9 dias, 4 dias em Madrid e 5 dias em Paris. Então com transporte terrestre a gente teve um gasto de R$ 257, com hospedagem de R$ 360, de alimentação R$ 325, de entrada R$ 80 e de transporte aéreo R$ 2.140. Lembrando que esses são os custos para uma pessoa. Nesse transporte aéreo está incluído a passagem Porto Alegre-Madri, Madrid-Porto Alegre, e depois também a passagem de Madrid-Paris, Paris-Madri. E o total desses gastos dá R$ 3.162. Então agora, transformando o seu cafezinho e o seu refrigerante nessa viagem, qual a mágica que vamos fazer? Vamos lá, uma média de um cafezinho R$ 4,50, um refri R$ 4,50. R$ 9,00 por dia. R$ 9,00 por dia, vezes uma semana, R$ 7,63. R$ 4,00 por dia, vezes R$ 4,00 no mês, R$ 252. E o que você vai fazer? Você vai pegar esses R$ 252,00 que sobraram para o mês e vai investir. Existem vários tipos de investimento de acordo com o seu plano, de acordo com a sua meta e de acordo com o valor também. Como o valor é baixo, a indicação seria investir no Tesouro Direto, que ele aceita investimentos de baixo valor. Uma dica seria o Tesouro Selic, que ele é indexado à taxa de Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, que hoje ela está em 6,5%. Então você investindo esses R$ 252,00 todo mês, no final de 12 meses você teria o total de R$ 3.310,00, já descontado os 20% do imposto de renda. Então, você conseguiu nesse período juntar R$ 3.310,00 e a viagem custou R$ 3.162,00, e ainda sobra dinheiro para um refri e um cafezinho. Lembrando que nós somos contra as pessoas se privarem totalmente de pequenas alegrias no seu dia a dia. Então por isso nós defendemos a organização com antecedência, para que você possa ter tempo para se organizar. E claro, tudo vai depender do tempo que cada um tem e do tamanho do sonho do projeto que se está mirando. Então imagina, se um pequeno corte nos gastos do dia a dia pode te levar tão longe, imagina o que pode acontecer se você observar mais atentamente outros gastos no seu orçamento. Então a gente espera que esse vídeo possa contribuir com o seu planejamento para esse ano e para todos os próximos, que você possa se organizar financeiramente para a sua vida. Se você curtiu as nossas dicas, deixe um likezinho aí no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a promover o nosso canal, para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, aquele desorganizado que não consegue fazer as coisas. E bora botar as pernas pelo mundo com a gente! Tchau! Tchau! Tchau!